Recebe o Danilo, vai partir aqui o Felipe Melo pela ponta, vem a bola até o Marcos Rocha. Esticou lá na frente para o Zé Rafael, olha a falha do Egídio. Zé Rafael jogou para trás, a bola vai entrando! Gol! Contra! Um para o Palmeiras, zero para o Fluminense.